Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Quem começa? Quem começa? Posso começar? Parque Começo Família Primeira semifinal, certo? Agora eu quero que vocês façam o que vocês fizeram Aos 10 anos atrás, 4, 7 anos atrás É, acabou pra cima igual vocês fizeram pro Goku, certo? Todo mundo Vai Vai Gostei 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 DJ Parapapá Vai Tá ligado com o Shinta, né? Ó, ó, ó Opa Eu vi o ó ali, daquele lado ali ó Pra lá fazer o... Tira 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 Não consegue então, fala de chocolate, não aguenta a derrota Me diz a sensação, perdendo a batalha que promota Cê não entende já que é sensação E cê não consegue ser sensanói, não sensação Então rima a merda, só há que diviar Falou de RPG, eu quebro só diviar Não consegue, mano, só fala lorota, não é tibiar Pega essas rimas de quem? Cê adota? Adota dois Não consegue só, não vai de crédito, cê é close enquadrado O meu é o Warcraft, coisa que cê não faz aqui nessa sessão Sabe por que eu chego agora, mano, pra fazer Porque minha rima segue intacta Fala de chocolate, eu rima aqui ou também na Via Lacta Venceram! 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 É difícil que o Brasil gosta da velha Pode começar, pode voltar Eu quero ver, eu quero ver Sando! Sem papo de PC, deixa o wi-fi desligado, minha rima e meu mic na aldeia vai ser seu campo minado. Se é que cê entende, sem papo de decorado, a rima que é transmitida e cê não tá ligado. Não entendi o que cê falou, a rima é verdadeira, PC cê queria minhas rimas rimando igual PC sequeira. Então, a rima se é sequela, te mato e daqui a pouco cê vai encher uma banheira de Nutella. Banheira de Nutella tá na loia, o olho aqui no palco e o outro na vitória, se é que cê não pega, não enxerga a trama, você falando vesgo, cê explica o Luan Santana, tio. Luan Santana então, agora nessa vibe, te mato, agora é meteoro, não é punchline, e eu chego na terra, então, nessa improvisada que cê não é Michel Delota, é logo aqui na quebrada. É meteoro pra acessão, sua mensagem caminha, meteoro na terra, chega patote igual Pedrinha, por isso que eu digo na sessão, mostrando que o rap é lá que tem a verdadeira ação. Mas eu chego, meu verso aqui é muito clássico, porque é meteoro, porque cê vem com seu blowzinho jurássico. Então lá fora, Jurassic Park, cê não consegue porque é carne fresca no Jurassic Park. Carne fresca, Jurassic Park, você no parque parça não tem nenhuma essência, Jurassic Park é o menor aqui fazendo rap, e o dinossauro mesmo tá na nossa presidência. Mas eu faço então agora, mano, a rima é crítica, te mato, cê vem falar, logo de política, por isso eu te mato, a rima é verdadeira, nunca ouviu planta e raiz, vai rimar debaixo de uma cachoeira. Vamos pra essa batalha! Caminha, é o seguinte, a chuva tá ficando mais forte, mas a gente tem que tentar acabar o mais rápido possível, mano, tá ligado? Então eu vou fazer a votação daquele jeito, então, barulho para as rimas da Todd! Nota! Confirmando Todd! Nota! Nota 3 a 1, primeiro finalista da noite, certo? Estou!